Caros orienses, concidadãos e amigos, comemoramos hoje mais um aniversário do 25 de Aurelio, que este ano assume um fiorino marcadamente diferente por força das contingências impostas pelo combate à pandemia da Covid-19, a missão para a qual todos estamos convocados para darmos o nosso melhor, cumprindo e fazendo cumprir as recomendações e determinações das autoridades de saúde. Apesar das adversidades que o nosso país atravessa, continua a ser tempo de expressarmos consentimento, reconhecimento e gratidão aos militares de abril, pela oportunidade que nos deram de escolher o nosso caminho, construindo um futuro coletivo onde se respeita a diversidade de opiniões e de ideias. É assim que hoje assinalamos com orgulho a presença de Portugal no seio do grupo das nações dignas e de espírito humanista. É também nos momentos de maior dificuldade que é mais importante o que nos une que aquilo que nos separa, o que nos permite perceber o verdadeiro sentido da liberdade que caracteriza as sociedades modernas. A nossa história não é propriedade de ninguém, mas um património de todos os portugueses. E hoje é dia de recordar o 25 de Abril como um dia festivo, um dia em que se renova a esperança de um país melhor para todos e, sobretudo, para as gerações futuras. É acreditando em Portugal, no povo de Orem e na sua extraordinária capacidade de trabalho e de resiliência, que os dirigentes políticos do município de Orem têm norteado a sua ação, agora e sempre, para o apoio aos que mais sofrem com esta crise sanitária e económica, através da implementação de medidas concretas que possam contribuir para minorar as dificuldades das pessoas, das empresas e das instituições, e ajudando no relançamento dos fatores de produção e do emprego, ambos ameaçados por esta pandemia. Nos dias que correm, acredito que os valores de Abril possam ficar mais vivos com esta luta contra as desgraças anunciadas, pois este é o verdadeiro espírito que os cravos simbolizam. Na unidade nacional e na solidariedade. Que também simbolizem, em suma, o espírito indomável de um povo que faz frente às adversidades e que se une agora por um futuro mais feliz e próspero para os seus filhos. Acredito assim que Orem se continuará a inspirar na sua história secular e na capacidade das suas gentes para dar o seu melhor, contributo para debelar esta crise sanitária, económica e social, tendo ao seu lado, em todos os momentos, uma administração municipal, tomando as decisões mais concentrâneas com o interesse público que é afinal o de todos nós. Viva o 25 de Abril, viva Orem, viva Portugal!